No Vale do Aço, uma batida entre um carro e um ônibus foi registrada no cruzamento entre duas ruas. Isso foi em Patinga. As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e levadas à UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A Gisele Ferreira conta detalhes pra gente. Nós temos um amigo, um telespectador, que trabalha nessa empresa aí. Ele sempre manda foto aqui, né? A Gisele vai contar desse acidente. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente registrado na noite desta quarta-feira envolveu um ônibus de uma empresa de transporte público e um carro por aplicativo. O motorista do coletivo disse que fazia o trajeto normal pela Avenida Esperança, no bairro Esperança, quando no cruzamento o carro não teria, o motorista do carro não teria parado, não teria obedecido a parada obrigatória e avançou. Já o motorista do carro por aplicativo falou ao contrário disso que o motorista informou na ocorrência policial. De acordo com os militares, a perícia da Polícia Civil foi chamada até o local, mas não compareceu. E agora a situação, né? As causas deste acidente serão investigadas. Em relação aos motoristas, eles nada sofreram, mas no carro por aplicativo tinham ali duas passageiras que sentindo dores foram encaminhadas para a UPA de Ipatinga, mas com ferimentos leves. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.